Olá meninas, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a fazer essa decoração linda que vocês acabaram de ver. E como vocês podem ver, os materiais são super simples. Você vai precisar apenas de um boleador, um palito de unha, tinta para tecido branca e um esmalte vermelho. Para começar, você vai passar duas de mão de esmalte vermelho. Eu estou usando esse baladeira da Anitta, mas vocês podem usar o esmalte que vocês quiserem. Feito isso, você vai esperar secar e nós já vamos começar o desenho. Como vocês podem observar aí, com a tinta branca de tecido, você vai fazer uma florzinha, começar fazendo uma florzinha. Como vai ser essa florzinha? Você vai fazer quatro bolinhas, estilo um triângulo, que nem eu estou fazendo aí, tá vendo? Super fácil. Agora, com um palito mais fino de unha, nós vamos fazer um meio círculo em volta dessa florzinha, conforme eu estou fazendo aí, ó. Super fácil, né? Já está começando a dar forma no nosso desenho. E agora, nós vamos pegar o boleador novamente e vamos fazer uma segunda fileira também, um meio círculo, abaixo dessa primeira fileira que nós fizemos. Aí, vai ficar assim, olha. Tá vendo? Já está dando para entender melhor o desenho. Ainda com o boleador, nós vamos fazer duas bolinhas abaixo desse círculo e mais duas bolinhas um pouco menor nas laterais. Com o palito, nós vamos fazer mais uma bolinha bem miudinha embaixo, para finalizar, olha, dando uma impressão de triângulo, tá vendo? Super fácil, né? Agora, com um talito, nós vamos fazer estilo uma francesinha. Serão várias bolinhas. Vamos dizer assim que é uma francesinha de poá. Serão duas fileiras. Nessa hora, você pode fazer com calma, mão firme, que não tem erro, viu, meninas? Eu decidi colocar uma pedrinha de strass bem no alto. Então, nós vamos usar a base big mesmo. Você vai pingar com o palito de unha mesmo, conforme eu fiz aí. E com a pinça de sobrancelha, você vai pegar o strass e encaixar nessa parte de cima, conforme eu estou fazendo aí. Pode ajustar, se você ver que ela ficou meia tortinha, para ficar super certinho, bonitinho, conforme vocês estão vendo aí. Já nas outras unhas, eu decidi fazer um poá bem divertido. Aí, você vai usar a sua imaginação. Não é necessário que fique tão certinho. Eu espalhei bem as bolinhas no alto da minha unha, conforme vocês estão vendo aí. Mas, essa parte, ela é opcional. Vocês vão colocar ou não, se vocês acharem que é necessário. Eu achei que ficou bem charmoso. O que vocês acharam? E claro que, para finalizar, nós vamos usar uma base. Eu estou usando base por causa do strass. Ela vai fixar bem. Então, tanto que no dedo médio, onde você vai estar usando strass, você pode aplicar de duas a três camadas da base, para segurar bem. Nas demais unhas, você pode passar apenas uma camada mesmo, que é só para segurar mais o esmalte na unha, para que ele dure mais. E o resultado, meninas, é esse. Maravilhoso, não acha? Eu achei que ficou super charmoso, elegante. E você pode usar em qualquer ocasião. Então, é isso, meninas. O vídeo de hoje fica por aqui. Deixe o seu like, para ajudar na divulgação do canal. Compartilhe com as suas amigas. E se inscreva, caso não for inscrito ainda no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Beijo e até o próximo vídeo.